O Rio em Foco está de volta com o sócio da vinícola Inconfidência, Daniel Aranha, para falar sobre a produção de vinhos Fluminense. Daniel, você relata aqui na sua experiência a história do seu pai com a propriedade, no que produzir ali. Eu queria que você contasse um pouco da sua entrada na sociedade. Como é que você atua? Desde o início você estava lá com o seu pai, como é que foi esse processo? O mais interessante disso é o aprendizado que a gente está tendo no campo. Porque era uma coisa que eu gosto, sempre gostei de mexer com terra, mas não estudei isso. E quando você começa a ver, e a ver a diferença que era no início, quando a gente começou com a IPAMIG e como está hoje, você consegue ver que o terroir são as características do local, o clima, o terreno e tudo. Então, você vê que o terroir do Rio de Janeiro vai ser um terroir diferente de Minas e São Paulo, porque muitas das técnicas que estavam sendo utilizadas por nós, imitadas de Minas e São Paulo, a gente teve que modificar nesses últimos dois anos, e a gente viu uma melhora da produção e da qualidade enorme. Então, é aquilo, é aprender com as próprias pernas. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você está aprendendo, você também tem que passar aquilo para o pessoal da região e tentar criar a mão de obra qualificada num local onde nunca existiu uva. Então, assim, é muito difícil. E as pessoas precisam ter, assim, um mínimo de conhecimento e de qualificação para poder trabalhar em certas partes da produção. Em outras do campo, nem tanto. Mas, por exemplo, também existe uma parte como a desbrota, a desfolha, onde eu falo para o meu pai, ali a mão de obra feminina é mais qualificada. Não sei se é um olhar meu, se ele também acha isso, mas elas têm mais sensibilidade e cuidado numa hora em que a planta precisa do que uma pessoa que chega com um corte um pouco mais grosseiro, uma coisa assim. Então, assim, é muito você ir vendo o dia a dia e ir vendo, assim, as coisas que você vai tentando. É tudo tentativa e erro mesmo, obviamente, baseado em conhecimentos do agrônomo. Mas que junta com as coisas que a gente lê também, de livros, de agronomia e tudo. E, no final, acaba sendo tentativa e erro porque é um novo terroir. Ninguém nunca plantou uva no Rio de Janeiro, então é tudo novo. ...sobre a situação do Rio. Daniel, muito obrigada por você ter aceitado o convite, de ter contado um pouquinho aqui a história da inconfidência. Para você, telespectador, que está acompanhando a gente, obrigada por ter ficado aqui. E lembrando que esse conteúdo vai estar disponível também nas principais plataformas de podcast. É só buscar por Quero Discutir Meu Estado ou por Rio em Foco, no nosso programa. TV Alerja, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.